é muito fácil de adestrar um beagle. Hoje eu vou ensinar para vocês então como a gente faz o beagle sentar e alguns outros truques que a gente pode fazer para adestrar o cachorro como esse. Né, Benjamin? Aqui, não. Opa, 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 opa. Vai e sobe, bomba, 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 bomba. E vai e sobe, bomba, 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 bomba. Muito fácil, muito simples, né? Um cachorro muito obediente. Vamos lá, dá pata, 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 dá pata. Então, ele é fácil, eles aprendem fácil. Mas puta que pariu, cara, ele não deu o nariz, ele disse que, né? Dá pata, pata, dá 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 pata. Dá pata. Ah, por favor, dá pata, por favor, Benjamin, me dá pata. Benjamin, 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 ele estraga um vídeo, Benjamin. Benjamin. Sentem, 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 sentem... Senta, 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 senta. Tá. Não precisa mais sentar. Porra, cara, tu mijo, hein? Rapaz. Cara do céu.